Fala, galera! Considerado um dos filmes mais assustadores de todos os tempos, o Exorcista é um clássico do gênero que mete medo até hoje. O que pouca gente sabe é que o longa-metragem é inspirado num escabroso caso de exorcismo ocorrido no final da década de 1940. Mas o que é verdade e o que é ficção nessa história? Vamos descobrir. Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. A inspiração para o livro O Exorcista, escrito por William Peter Blatty, foi um artigo publicado pelo jornal The Washington Post em 20 de agosto de 1949. Artigo esse que relatava o suposto caso real de exorcismo do garoto Ronald Runkler. Isso mesmo, um rapaz. Em sua obra literária, o Blatty preferiu colocar uma menina como protagonista, como alvo das investidas do capiroto. A Reagan, interpretada pela linda Blair, que na ocasião tinha 13 anos de idade. Repare, o garoto chamava-se Ronald, a garota Reagan. Ronald Reagan, o nome do ex-presidente norte-americano, que naquela época, décadas de 1940 e 50, era um famoso ator de Hollywood. Será que o Blatty fez isso aí de propósito? Desconfio. O Ronald Runkler, que nasceu em 1935, era filho de uma mãe luterana e um pai católico, uma família extremamente religiosa, que vivia em Cottage City, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Quando ele completou 14 anos de idade, sua tia Tilly, que era espírita, lhe deu de presente um tabuleiro ou inja e o ensinou se comunicar com os mortos. Titia, gente boa é essa daí. Quando essa senhora faleceu, coincidentemente ou não, estranhos eventos começaram a acontecer na casa dos Runklers. A família ouvia vozes indecifráveis, escutava barulhos estranhos que vinham do sótão, sons de móveis sendo arrastados pela sala, entre outras ocorrências. Com o passar do tempo, essa entidade que costumava fazer faxina no meio da noite foi ficando agressiva. Objetos costumavam levitar, ser atirados de um lado para o outro, e volta e meia, um cheiro desagradável de excremento tomava conta do ambiente. Embora uma correlação direta entre o tabuleiro e a possessão nunca tenha sido feita, o filme até sugere isso assim meio ampaçã, os pais do garoto, ao verem a cama do Ronald se mover violentamente, decidiram tomar uma providência radical. Solicitaram à Igreja Católica que fizesse um exorcismo em seu filho, acreditando que o espírito da tal Tia Tilly havia possuído o corpo dele. Ora, um exorcismo não é um procedimento qualquer onde você preenche o formulário, entrega na igreja dizendo, ó, manda um padre lá na minha casa para exorcizar meu filho porque o moleque está atacado. Não, não é assim que funciona. A igreja faz vários testes, entrevistas, exige uma série de exames e avaliações mentais e físicas dos envolvidos antes de autorizar algo nesse sentido. Depois de passar por todas essas investigações, onde inclusive numa delas o Ronald disse em latim para um padre, o exorcismo foi aprovado. O Ronald foi encaminhado para o Hospital Universitário Georgetown, uma instituição jesuíta, onde ele poderia ser tratado. Foram realizadas várias tentativas de exorcizá-lo. Em uma dessas sessões, o adolescente que estava amarrado conseguiu se libertar e feriu, golpeou severamente um dos sacerdotes com uma mola de colchão. O Ronald começou a apresentar cortes, marcas de garras em seu corpo, palavras escritas na pele. Após cinco dias, a família decidiu interromper o procedimento e levar o garoto de volta para casa. Acreditando que sair daquele imóvel resolveria o problema de maneira menos dolorosa, os Hunkelers mudaram-se para St. Louis, no estado do Missouri. Em sua nova residência, os eventos sobrenaturais continuaram. Desesperada, a família resolveu chamar um outro sacerdote, o padre William Bolden, de 52 anos, que encontrou o Ronald em péssimo estado e um novo exorcismo foi autorizado. Ao contrário do filme, onde tudo se desenrola dentro da casa, o ritual começou na residência, mas depois de uma semana estressante para todos, os padres e a família chegaram ao consenso que era melhor transferir o jovem para a ala psiquiátrica do Alexian Brothers Hospital e continuar lá os ritos de exorcismo. Em 18 de abril de 1950, um dia após a Páscoa, o espírito maligno foi finalmente expulso. O que aconteceu exatamente nesse período, ninguém sabe porque padres católicos são proibidos de falar sobre esse assunto. Acontece que um diário havia sido feito por um dos religiosos, registrando detalhadamente todo o ritual. E quando o autor William Blady soube disso, correu para procurar essa preciosidade, mas sem sucesso. No entanto, ele conseguiu bater um papinho bem produtivo com o padre Walter Halloran, que foi um dos sacerdotes que participou do exorcismo. Então, muito do que a gente vê na tela ou lê no livro partiu desses relatos do Halloran para o Blady, somados à criatividade e à imaginação do autor, que pegou essa história e associou com o demônio sumério Pazuzu. O diário só foi encontrado sete anos após a publicação do livro, em 1978, quando a ala do hospital onde o Ronald estava internado foi demolida. Em 1997, o Mark Obsasnik, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, o autor do livro The Real Story Behind the Exorcist, fez um minucioso trabalho de investigação sobre esse caso e encontrou algumas incongruências, testemunhos contraditórios, não só por parte do padre Halloran, que ainda estava vivo, como também por parte dos jornalistas do Washington Post, que publicaram a matéria lá no finalzinho dos anos 40, início dos anos 50, época em que a mídia não se esforçava tanto em apurar os fatos. O motivo pelo qual o exorcismo de Ronald Runcler ganhou fama foi o número de pessoas que testemunhou os estranhos comportamentos do adolescente. Não só os padres e a família, mas vizinhos, amigos, enfermeiros e funcionários do Alexian Brothers Hospital. Enquanto os céticos afirmam que o garoto precisava mesmo de ajuda psiquiátrica, outros acreditam que era um caso genuíno de possessão diabólica. Vai saber. E justamente por não conseguir apurar a veracidade dessa história, é que o autor William Peter Blady não usou da artimanha inspirado num caso verdadeiro para alavancar, impulsionar as vendas do seu livro. E isso não impediu a obra de se tornar um best-seller, nem o filme um fenômeno de bilheteria. Durante as filmagens, inclusive, reza a lenda que coisas estranhas aconteceram. Cenários pegaram fogo, pessoas ligadas à produção morreram subitamente, a atriz Ellen Burstyn se machucou ao gravar uma cena, entre outras situações tenebrosas. Se esse tipo de curiosidade macabra lhe interessa, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo aqui no card, um programa que eu gravei, apresentando todos esses incidentes misteriosos. Vou ficando por aqui. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do programa, deixa aí aquele like maroto e compartilhe, divulgue o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Aproveita e me segue também. Eu estou sempre divulgando por lá coisas interessantes sobre o universo dos filmes de terror. Tchau e até a próxima.